Lá na gafieira de Mané João Toda brincadeira acabou no chão Tinha inimigo dentro do salão Zé da capoeira fazendo exibição Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Escondeu uma galida na cortina E gritou ninguém transa com a menina E só terminou a brincadeira Com o sangue escorrendo na ladeira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira Lá na gafieira de Mané João Toda brincadeira acabou no chão Tinha inimigo dentro do salão Zé da capoeira fazendo exibição Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Escondeu uma galida na cortina E gritou ninguém transa com a menina E só terminou a brincadeira Com o sangue escorrendo na ladeira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira